Essa é a família do Marcos Todos sabiam do perigo do coronavírus Mas o Marcos deu uma escapulida na casa de uns amigos Foi rapidinho, ele achou que não teria nenhum problema Essa era a dona Hermínia, uma pessoa de bom coração Vai deixar saudades, hein? Esposa do seu reba Ficar um tempo todo dentro de casa Do jeitinho que a quarentena manda Os dois só andavam juntos e assim se foram Juntos Joana, esposa do Marcos O Marquinhos e a doce e alegre Laurinha Também não saíram de casa A não ser naquele triste dia das suas despedidas Só restou a saudade do Marcos Que achou que só uma saída não teria problema nenhum Cuide dos seus, porque a quarentena passa Mas a saudade dos que partiram, não Prefeitura de Barra do Corda Todos contra o coronavírus E aí E aí E aí E aí Obrigado.